Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2018. Nesta aula nós vamos, claro, como sempre, comentar algumas questões importantes, mas lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal pode acessar o site veonconcurso.com.br. Vamos lá para a questão de hoje. Diz o seguinte, acerca de redes de computadores, julgue o item subsequente. Com a criação do protocolo TCP, que é orientado a conexões, o protocolo UDP deixou de ser utilizado, certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão nós temos que entender bem certinho o que é o protocolo TCP e o que é o protocolo UDP. Para aí poder responder se está certo ou errado, então acompanha comigo. Quando nós falamos de modelos de implementação para as redes de computadores, existe o chamado modelo OSI, que muita gente conhece como modelo OSI, que é um modelo de sete camadas, e existe sim o modelo TCP e IP, que é o modelo base para a própria internet. E no chamado modelo TCP e IP nós temos quatro camadas, onde a primeira camada é conhecida como camada de acesso à rede, a segunda camada é a camada de internet ou interrede, a terceira camada é a camada de transporte e a quarta camada é a camada de aplicação. Essas camadas possuem definições importantes, principalmente quando nós falamos de padrões e protocolos. Por exemplo, no modelo TCP e IP, lá na camada de aplicação, existem muitos protocolos que são os protocolos de aplicação, como o HTTP, que é o protocolo que permite acesso a páginas da web, o HTTPS, que permite acesso a páginas da web com conteúdo criptografado, entre outros, o FTP para transferência de arquivos, Telnet para acesso remoto, o SSH para acesso remoto criptografado, o SMTP, o POP e o IMAP são protocolos de e-mail, o SMTP para enviar, o POP e o IMAP para recebimento, e assim por diante, o DNS, que é o sistema de nome de domínios, que converte as URLs em endereços de IP para se localizar onde aquele recurso se encontra armazenados, o RTP e o RTSP, muito utilizados como protocolos para streaming, por exemplo, de áudio e vídeo. E por aí vai. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos alguns protocolos que são considerados protocolos do modelo TCP e IP, mas que estão na camada de aplicação. Já outros protocolos, como o TCP e o UDP, são protocolos que pertencem à camada de transporte, e por mais que o modelo implementado na internet seja o modelo chamado TCP e IP, na camada de transporte nós podemos usar tanto o TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, como o UDP também. A única diferença é que o TCP é orientado à conexão porque verifica se os dados chegaram no destino e também verifica a integridade desses dados, isto é, verifica se os dados que saíram da origem são exatamente os mesmos dados e na mesma ordem que chegaram lá no destino, por isso o TCP é orientado à conexão. O UDP, embora não seja orientado à conexão, ele é um protocolo não orientado à conexão, ele ainda hoje é utilizado, mesmo dentro do modelo TCP e IP. E o UDP não é orientado à conexão porque ele não verifica a integridade desses dados, muito utilizado em sistemas de streaming de vídeo e áudio, por exemplo. Então é errado dizer que em função do TCP ser orientado à conexão, o UDP que não é orientado à conexão não é mais utilizado. Errado, na camada de transporte do modelo TCP e IP, nós podemos usar o TCP e também o UDP. É claro que é verdade dizer que o TCP é orientado à conexão e o UDP não é orientado à conexão, mas os dois podem sim ser utilizados nesse modelo de implementação. Nós temos também a camada de internet ou de interrede que contém o famoso IP, que é o chamado protocolo da internet e, obviamente, o IP como protocolo da internet é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet, identificando os próprios computadores e dispositivos conectados na internet. E a camada de acesso à rede, ela contém diversos padrões que nós bem conhecemos, como, por exemplo, o padrão Wi-Fi, o padrão DSL e o próprio padrão Ethernet para a conexão de redes locais. Então aí vocês têm uma ideia da divisão de protocolos e serviços específicos que nós encontramos no modelo TCP e IP dentro de cada uma das camadas. E isso demonstra, essa imagem consegue perceber que tanto o TCP quanto o UDP ainda são usados, obviamente, na internet porque fazem parte desse modelo. Então quando a questão disse assim, com a criação do protocolo TCP, que é orientado a conexões, perfeito, o protocolo TCP é orientado a conexão, aí ele diz, o protocolo UDP deixou de ser utilizado, mentira, errado, o protocolo UDP, embora não orientado a conexão, ainda é muito utilizado em relação a alguns recursos da internet, como, por exemplo, recursos de streaming de mídia, seja streaming de áudio e vídeo, muitos se utilizam de portas UDP e do protocolo em si. Certo, pessoal? Errado, então, essa questão importante aí para a prova. Se gostou do nosso vídeo, não esquece de marcar um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!